E podem ter certeza que, por ocasião das eleições, os votos serão contados no Brasil. Não serão dois ou três que decidirão como serão contados esses votos. Nós defendemos a democracia, nós defendemos a liberdade e tudo nós faremos, até com sacrifício da própria vida, para que esses direitos sejam de fato relevantes e cumprisos em nosso país.